Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo! E hoje estamos aqui para mais um vídeo de nada mais e nada menos que... Arqui! E esse é o segundo episódio da família Tiranossauros Rekers! E pra quem não lembra, no episódio passado, eu e o meu pai fomos cercados, sim! Tem alguma criatura muito poderosa aqui perto! E o meu pai disse que é um dragão! E não temos para onde correr! Eu não sei o que vamos fazer! Será esse o nosso fim? E pra quem não sabe, o meu pai aqui no ar que é o Daora Games! Ele que é o Tiranossauro Rekers adulto que está cuidando de mim! E no vídeo passado ele me trolou! Ele fingiu que me abandonou! Eu não gostei dessa brincadeira! Se você não assistiu o vídeo passado, assiste lá, que é isso, hein? É isso aqui, ó! Mas eu e o Daora estamos com muito medo! Porque estamos cercados! Os passos estão cada vez mais perto! Os rugidos estão cada vez mais perto! E será que vamos sobreviver? Não se preocupe, Richard! Você é um Rekers agora! E sendo um Rekers você irá sobreviver sim, porque somos os mais poderosos! Eu não tenho tanta certeza disso! Pera aí, eu tenho certeza sim! Tenho certeza sim! Que isso, hein? Que isso, hein? Ele não me mordeu porque ele está evitando me morder porque eu estou jogando de Rekers! E como eu estou jogando de Rekers, ele não quer me morder! Sorte, né? Enquanto eu jogar de Rekers eu não sou mordido! Mas antes de irmos para o jogo para saber o que irá acontecer! Não se esqueça do que, hein? De clicar nesse botãozinho vermelho, se inscreva-se e ativar o sininho! E testar o like! E não se esqueça de me seguir no Instagram! É Robert Blogs Oficial! Mas antes de irmos para o jogo também, né? O principal, né? Não se esqueça do que, hein? O nosso ritual! E qual é o nosso ritual? Beber água! Então pega o seu copo ou garfo de água e vamos beber água! Porque água é muito bom e faz muito bem a minha saúde! Tem o que? Se eu vou buscar a minha água e já volto! Ai, o copo está cheio demais! Tem que tomar cuidado para não derrubar! E se você pegou o seu copo ou garfo de água, agora vamos beber água! E comente aí! Água é muito bom, não é? Água é muito bom! E se você me deu água junto comigo, não se esqueça do que, hein? De comentar! Porque se você me deu água e comentou, você ainda percebe o próximo vídeo igual essa, essa e essa, talvez foi aqui! Então beba água e comente você também! Mas agora, vamos colocar o fone e vamos pro vídeo! Mas o Rex estragou meu fone, ó! Primeiro vamos arrumar o fone, né? O Rex estragou meu fone, que é isso? Pronto! Perfeito! É, ou quase! Mas vamos colocar o fone e vamos pro vídeo, que é isso? E comente aí, Rex, dê um fone novo pro Richard, porque ele estragou meu fone! E aqui estamos nós! E vocês podem ver que estamos em um beco sem saída! Não temos para onde correr! O que vamos fazer, pai? Ah, vamos se jogar na água! Eu acho que é o único jeito, hein? A gente se jogando dentro da água! Então vamos se jogar na água! Vamos, 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 vamos! Bora! Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí! Mas parece que ele não está vindo mais atrás da gente! Eu não estou vindo mais ele! É, parece que ele está perto sim! Vamos se jogar, vamos se jogar! Vamos correr pra água, vamos correr pra água! Ah, não! Temos um problema! Eu sou filhote, eu sou muito lento na água, eu estou afundando, eu estou começando a afogar! Ai, volta, volta, volta! Ai, nossa, a tela está começando a ficar vermelha, eu estou afogando! Ai, põe a cara pra fora! Isso, isso, agora sim, agora sim, estou respirando! Nossa, mas eu sou muito lento na água! Eu acho que a água não foi uma boa ideia, hein? É, eu sou um filhote, mas você pode sobreviver! Se você correr pra água, você irá conseguir fugir! Eu não vou te abandonar, filhote, fica tranquilo! Não, mas eu estou falando pra você, foge sem mim que você sobrevive! Vou continuar junto com você até o fim, filhote! Porque se tiver pra virar comida, a gente vai virar junto! Por que junto? Se for assim, vira só você! Os dois não, hein? Um tá bom! O da hora não quer me abandonar, pelo menos eu sei da hora, que isso, hein? O da hora não quer me abandonar, ele quer cuidar de mim! Será que nós dois vamos ser caçados juntos? A gente tem que montar alguma estratégia, ó, porque não tem saída! A gente está cercado e cercado de água! E na água, eu não consigo nadar, porque eu ainda sou muito filhote! Eu acabo afundando e vocês viram, quase gremi história, não é verdade? Olha aqui, não tem saída e pra lá, vocês estão vendo? Parece que tem caminho, só que não tem! Vamos tentar, vamos tentar, da hora, vamos por aqui! Vamos por aqui, vamos por aqui! É que o bicho está perto, estamos todos cercados de água! A única saída é ali na frente, mas os rugidos e o dragão está lá! Que você disse que é um dragão, não é um dragão? Olha, pelo rugido que a gente escutou ali, naqueles momentos ali atrás, Mas acho que o bicho era colossal! Verdade! Aqui, ó, estamos todos cercados de água! Se eu conseguisse nadar, mas vocês viram, não tem como! O único que pode conseguir fugir é o da hora, só que ele não quer me abandonar! Menos mal, não é verdade? Mas o da hora não quer me abandonar, isso que é o bom dele, né da hora? Da hora, que é isso aí? Da hora, ah! Ah, você me viu! Ah, bota aqui! O que é isso aí? Você está aí de filhinho! É isso porque ele não quer me abandonar, não é verdade? Eu estava tomando banho aqui! Ah, sei, sei, com esse banho! Olha o Pítero te mordendo o rabo aí, ó! Oh, bicho! Sai de bicho! Nossa, já era! Interessante, viu? Você não queria me abandonar, já estava no meio do rio! Então, ó, estamos cercados ali na frente, a única saída que tem é a que o dragão está! Mas vamos tentar, né? Se vamos ser caçados, pelo menos vamos ser caçados tentando! Então vamos lá pra frente lá, vamos lá pra frente, pai! É estranho eu te chamar de pai, da hora! Poxa! Aí estou ouvindo o dia, né? Que isso aí? Que isso aí? Que isso aí? Opa! O rugido de novo! Está ouvindo esse rugido, da hora? Está ouvindo? Eu escutei! Pera aí! Olha ali! Ele está na saída! E olha o tamanho desse dragão! O que é? O que é isso? O que é isso? Agora lascou Oi, seu dragãozinho, tudo bem com você? Peraí, você também fala Mas como esse dragão está conseguindo falar com a gente, gente? Eu não sei Eu vou devorar vocês O quê? Que papo é esse de devorar? Que isso? Se você devorar eles, eu te arrebento, dragão Não é pra ser caçado, Rex Deixa ele entrar no jogo Não, calma, não dá pra entrar no jogo Ai, dá sim Calma Calma Dorme Rex tá muito bravo Richard, corre e deixa esse dragão comigo que eu vou enfrentar esse bicho Da hora, não tem como Você é apenas um Rex, olha o tamanho dele Você é tão frágil, fraco E desprovido de força contra esse dragão Nossa, hein, que apoio é esse, hein? É, é Não, se você quer que eu minta, eu minto Vai lá, da hora, você consegue com certeza, hein? Com certeza você vai derrotar Confie no seu potencial, vai lá É, essa é minha deixa pra ir embora Boa sorte pra tu, pai Tamo junto, hein, Casey, Casey Não tem como ajudar, não tem muito o que eu fazer Então o jeito é eu me proteger e torcer para o Max Comentem, vocês acham que o Max irá conseguir derrotar esse dragão? E o comentário que você tá, irá pro seu próximo vídeo Mas eu não irei fugir também, eu irei assistir daqui Se ele for caçado, será o meu fim também Pode vir, dragão, vem com tudo O Max tá atrás do dragão, mordendo a perna dele O dragão não tem vantagem Vai lá, Max O Max é muito esperto, ele grudou atrás Max, você consegue Meu dragão está muito ferido, o Max mordeu muito ele Nossa, eu consegui, gente Acho que eu não vou resistir O Max derrotou Você conseguiu Nossa, mas você está muito ferido Olha, você está cheio de marca de batalha Você tá bem, Max? Tá complicado aqui, hein Deu trabalho esse bicho Calma, calma Tá escurecendo Vai, sobreviva sem mim Ah não, eu não quero sobreviver sem você Você me salvou Olha o tamanho do dragão que você derrotou Eu falei que os Rex são fortes E vai, Max Sobreviva, você consegue Vai lá, Max Sobreviva Não Você Consegue O Max Partiu E comente aí Vocês acham que eu conseguirei sobreviver até adulto E vocês acham que o Max foi guerreiro E pra quem não conhece Esse é o canal do Max Mas estou muito triste Ele deu a vida Pra nos salvar E ele derrotou esse dragão O Max é muito bom jogando E comentem aí Vai em paz, Max Se vocês querem mais vídeos no canal E mais vídeos com o Max Comente aí, hein Que isso, hein Mas esse foi o vídeo Pra ter gostado Se gostaram, curta, compartilha Repassa os meus amigos Se o canal quase for inscrito É nóis, eu falo Fui E aí A CIDADE NO BRASIL